Enquanto os céus enegrecidos de One o trovejam, uma gigantesca mão surge para escrever uma nova história na vida das pessoas daquele país. One Piece, capítulo 1047. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, capítulo 1047 de One Piece, pra você que ainda não sabe onde ler, o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do site lá do pessoal que posta, só que tá tudo em inglês por enquanto, enquanto não sai a tradução da OPEX, beleza? Gente do céu, que capítulo foi esse? Meus queridos, a mãozona do Luffy no final. Mano, simplesmente incrível. Adorei os desenhos do Oda. Finalmente nós estamos chegando no final do Balacobaco. Teve uma parte emocionante. O capítulo, narrativamente falando, ele funciona muito bem. Eu acho que o Oda consegue, até mesmo quando ele não mata a personagem, até mesmo quando alguma coisa de mais sério, assim, que a gente espera que aconteça, não aconteça, ele consegue deixar o capítulo, no meu ponto de vista, legal. E melhor do que isso, agora eu acho que eu começo a entender como o Luffy pegou aquele raio. E é muito mais simples do que as teorias que eu vi do pessoal. E eu vou comentar também sobre isso. Bom, primeiramente o One Piece recebeu uma página dupla, né? Ali com um desenho que o Oda pode fazer, todo coloridinho e tal, tal, tal. Recebeu também a fronte principal ali da revista, com o Luffy na frente da capa da Jump. E detalhe que pra mim o Brook tá fingindo que tá dormindo, porque ali aparentemente ele tá fingindo e olhando pra calcinha da Robin. Pelo menos foi isso que me deu a entender. Bom, de toda forma o capítulo vai começar. Eu acho que de uma forma até que emocionante, porque aí a Mato começa a falar pro Momonosuke. Mano, vai, faz aí as nuvens e tal, porque a ilha tá caindo, mano. Puxa, puxa, puxa. E o Momonosuke, mano, é mais fácil falar do que fazer. E aí ele vai tentando, vai tentando e vai falando. Mano, não vai, velho. O bagulho não vai, mano. Não vai. E aí então que a gente tem um flashback do Momonosuke enquanto a sua mãe tava falando pra ele ir junto com os samurais sobreviver, porque ele poderia reviver o clã Kozuki. E aí é nesse momento que o Momonosuke fala, mano, não quero, velho. Se não for pra ir junto com você, mãe, não tem como. Vamos junto, todo mundo e tal. Ela fala, mano, não tem como. Só tem que ir você junto com o samurai. E nisso a gente tem um grande discurso do Kinemon, no meu ponto de vista. Porque ele fala, mano, sua mãe tomou uma decisão convicta disso. Ela tá pedindo isso pra você. Não deixa isso ser algo vergonhoso, cara. Você tem que continuar, tá ligado? Você é o único herdeiro do Oden. Você precisa vir junto com a gente. E o Momonosuke fala, mano, mas eu só sou uma criança. E é verdade, ele só é uma criança. E muito embora a gente fique, às vezes, muito nervoso com o Momonosuke, porque falando, pô, mano, o cara é muito chorão e tudo mais, a gente não pode desconsiderar o fato dele ser uma criança. Uma simples criança ali. Ah, é filho do Shogun. Dane-se. É uma criança, velho. Ele tá sentindo ali as coisas como uma criança. Só que o Kinemon faz um discurso muito bom. Porque ele fala, meu, eu não quero morrer aqui queimado. Momonosuke, eu não quero morrer aqui queimado. Eu quero que a gente sobreviva pra gente lutar uma vez. E perder no campo de batalha, beleza, faz parte da vida. Mas eu quero pelo menos lutar no campo de batalha. Eu quero pelo menos ter uma chance de tentar fazer algo diferente. Então, por favor, confia na gente. A gente vai te ajudar. Eu vou erguer a minha espada por você. E é nesse momento que eu falei, mano, o Kinemon, que personagem. Devia ter morrido. Ia dar mais impacto ainda pro bagulho. E é nesse momento que o Momonosuke muda de ideia, vira as costas e fala, Mãe, eu tô indo. Então eu vou fazer aí, eu vou fazer meu próprio caminho. Nesse momento, ela começa a derramar umas lágrimas. Aí o Momonosuke começa a chorar. Aí ali nesse momento eu falei, cara, que narrativa legal do Oda, né? Principalmente como ele trabalha uma criança, né? Tendo que tomar uma atitude tão severa, tão difícil como essa. É impressionante porque a narrativa funciona. Se fossem personagens, por exemplo, acho que na faixa de uns 15 anos, por aí, não teria o mesmo efeito. Então o Oda acertou muito em colocar o Momonosuke como uma criança pra aparecer na história. Porque se não aparecesse dessa forma, não ia ter como emocionar ou então causar um impacto no leitor. Bom, o Momonosuke vê que ele não pode encarar a mãe dele enquanto ele não conseguir fazer isso, né? Emitir aquelas nuvens. Só que ele não tá conseguindo do mesmo jeito. E daí a gente corta pra luta do Luffy contra o Kaido. O Luffy ainda tá bem, tipo, brincalhão pra caramba. E ele realmente pegou o raio. Mas como ele pegou esse raio? Eu vi muita gente falando que, ah, por causa da borracha, porque não sei o que, tal, tal, tal. Na verdade, o que eu acredito, gente, é que da mesma forma... Porque da mesma forma que ele transforma todo o seu redor, todas as pessoas que ele pega, ele pega o Kaido, você vê que ele estica ele como se o Kaido fosse um desenho. Da mesma forma, ele pega o raio. Porque o raio é como se transformasse em borracha. Alguma coisa que ele consegue pegar naturalmente. Tanto que ele brinca com o raio em algum momento lá, que ele vai dar um giro no raio, como se o raio fosse um elástico. Ou seja, o raio acaba se transformando em borracha. E é por isso que ele consegue fazer. Então, perceberam? É algo muito simples. Pelo menos, esse foi o meu ponto de vista. Gostaria de saber o que vocês acham. E aí sim, faz muito sentido isso tudo acontecer. Porque se ele pode transformar tudo em borracha ao seu redor e tudo. Tanto o terreno, tanto o raio, tanto talvez até as nuvens, o seu corpo, as pessoas. Cara, isso faz muito sentido. A não ser que seja uma coisa mais de Toon Force, que todo mundo tá comentando. Embora eu já larguei de mão dessa ideia de Toon Force. Acho que o Loda não vai meter essa. Bom, ele consegue jogar o raio em cima do Kaido. O Kaido consegue desviar. E ele fala, mano, se você vai continuar brincando, beleza. Mas ó, eu vou te meter o sapeco aqui. E aí ele começa a nos revelar algumas coisas. Tanto é que ele diz pra gente que o Roger não tinha realmente a Kuma no Mi. Mas ele era muito forte por causa do seu haki. Então aquelas pessoas que se superam, que chegam até superar os seus limites, são pessoas que têm um haki muito forte, que são muito boas e papapá. E é nesse momento que ele dá uma tabocada em cima da cabeça do Luffy. E, mano, foi um hit ali que, velho, o bicho voou. E isso é muito importante porque essas palavras do Kaido parecem ter lembrado o Luffy que ele também poderia usar haki. Então, até o momento, mesmo o Kaido explicando que ele tava usando haki, não sei o quê, nunca aparentou no desenho que tava lá as mãozinhas pretas do haki, como a gente sempre vê o haki do armamento. E é nesse momento que ele fala sobre o haki que o Luffy se defende e mostra ali no desenho as suas mãos enegrecidas, ficando com o haki ativo. Então o Kaido aplica uma série de golpes em cima do Luffy. E é nesse momento que o Luffy vai pro céu, assim, tipo, infla lá, sei lá, foi lá pro céu enquanto o Kaido deu um tabocão nele. Só que ele segura o Kaido com tudo. Pra quê? Pro Kaido não mudar de direção. Pra ele poder atingir ele. Então ele segura, você percebe que o corpo dele fica meio que elástico, fica meio que como se fosse uma borracha, assim, você puxando ele. E o Kaido desfere vários golpes cortantes, né, e até pega o seu tabocão e começa a bater na mão dele, que tá grudada ali o corpo, embora o Luffy ainda tá lá no alto. E o que que ele tá fazendo? Ele tá carregando uma gigantesca mão de haki. Enquanto isso, a gente tem uma breve passagem muito legal do povo de Wano, colocando aqueles negocinhos pra subir, esqueci agora o nome. E enquanto as lanternas estão subindo lá pro céu, não sei o quê, o pessoal fala, mano, amanhã a gente vai ser escravo de novo. Mas pelo menos a gente teve esse momento de descanso, esse momento de, pô, pudemos extravasar, pudemos curtir, pudemos comer, pudemos fazer um monte de coisa. Então é nesse momento que é impactante, porque depois do Momonosuke aparecendo, chorando ali, falando, pô, eu preciso resolver as paradas aqui pela minha mãe, porque se eu não resolver a parada, eu não vou poder encarar minha mãe quando eu morrer e tudo mais, né. Todo aquele orgulho samurai que todo mundo carrega ali em Wano. Agora o povo de Wano espera pelo menos sobreviver no próximo ano. Eles tiveram um tempo ali de alegria, enquanto o Kaido não estava na capital das flores, enquanto todo mundo estava em Onigashima. O povo foi livre durante aquele momento, porque não tinham seus ditadores ali pra comandar tudo, pra falar o que você deve falar, o que você deve fazer, esse monte de coisa. Então, eles estavam felizes, só que eles sabem que amanhã vai ser um dia normal. Eles não estão achando que alguém está lutando contra o Kaido, tentando derrubar toda a ditadura que ele colocou na terra de Wano. E uma frase muito icônica e muito importante que eu achei no capítulo, outra criança, mais uma vez aparece outra criança ali, a Otoko. E aí a Otoko, ela pega e fala, poxa, alcance o papai, né, mano, mano, esse momento foi lindo, foi lindo. O Oda sabe fazer um bagulho da hora, velho. Enquanto isso, Kaido continua atacando o Luffy, soltando o seu Borobreath, deixando o Luffy pretinho, só que o Luffy continua segurando nele e guardando ali o seu golpe final lá em cima. É nisso que nós temos mais um diálogo muito legal e muito importante, porque o Hyogoro começa a ouvir ali a terra, começa a perceber que a ilha está caindo e fala, mano, o Kaido está chegando no seu fim também, né, ele está acabando com as energias e tal. Aí o pessoal todo preocupado, não, mas e aí, o que a gente vai fazer e tal? Mano, vamos confiar no chapéu de palha, sabe por quê? É muito melhor que a gente caia e a gente morra com essa honra, né, do que a gente continuar com a ilha aqui em cima e o Kaido ainda reinando sobre nós. Vendo por esse ponto de vista, muda toda a visão dos samurais, começa a pensar, pô, eu tenho minha esposa, tenho minha filha, tenho não sei o quê, só que que bom, eles pelo menos vão poder viver uma vida de boa se a gente cair aqui com o Onigashime e tudo, né, porque está caindo a ilha. Então é algo para se orgulhar. Enquanto o pessoal lá do Kaido fala, mano, vocês estão malucos, vocês estão lá na área da cuca, está todo mundo aqui no mesmo barco, nós estamos todos morrendo, e ele fala, mano, se a gente estiver doido, e se a gente estiver doido? Não tem problema não, filho, até porque nós estamos aqui para lutar junto com o chapéu de palha para acabar com o que esse cara fez com o nosso povo. Bom, nesse momento as águas começam a secar em todo canto, nisso que elas começam a secar, elas acabam soltando ali os pregos que estavam no Orochi. O Orochi fala assim, pô, vou morrer? Ah, vou levar aqui a Ryori junto comigo. É esse momento que a gente não sabe o que acontece, porque ali tudo sai do bagulho, o Oda não mostra, vai deixar para o último capítulo, obviamente que a Ryori não vai morrer, e aí a gente tem a página final do capítulo, uma capa dupla linda demais. O Orochi com aquele mãozão dele, ele criou uma mão do tamanho de Onigashima inteira, para soltar o socão, o último soco ali no Kaido, para derrotar ele de vez, para acabar com tudo, e diz para o Momonosuke, filho, tu já sabe o que fazer, faz. Ah, mas não dá. Faz. Você tem que fazer, porque eu vou acertar o ano com tudo, eu vou derrubar a ilha, antes de destruir o restante de todo o local ali da capital das flores, então você precisa fazer alguma coisa, desviar a ilha, faz alguma coisa aí. Porque o objetivo do Luffy é acertar o Kaido com tudo, não vai ter como o Kaido desviar, e para isso o Momonosuke precisa puxar a ilha, isso mesmo, ele precisa puxar a ilha para outro canto, para que ela não caia nem na capital das flores, e também não caia com o Luffy metendo aquele socão brabo em cima do Kaido, junto com a ilha inteira, porque senão ele mataria todo mundo que está na ilha. E ali termina o capítulo de One Piece. Gente, gente, olha, eu gostaria muito de saber o que vocês acham da minha teoria sobre o raio, porque como todo o seu redor está emborrachado, é fácil imaginar que até os próprios raios, ou até outros meios ali, como tem essa pegada meio que de desenho animado também, nessa parte de borracha, dá a entender que ele transforma tudo ao seu redor, então é por isso que ele pegou o raio, ele não pegou o raio porque era um raio, na verdade ele pegou o raio porque é como se o raio fosse meio que um desenho, uma borracha, então aí fica fácil de pegar um raio mesmo, né? E aí depois que ele solta o raio, o raio se transforma em raio de novo, porque ele estava no formato ali de, tipo, sei lá, em borracha, e ataca o Kaido. E graças a essa mãozona que o Luffy acabou fazendo, né, porque ele se sente muito livre, então ele consegue fazer aquela mãozona, ele vai aplicar o último golpe ali no Kaido, e aí vamos esperar pra ver como que o Momonosuke vai se livrar de tudo, né? Com certeza ele vai conseguir e tal, é meio óbvio, é meio clichê, é meio, tipo, mano, a gente já sabe, a gente já estava esperando, só que a forma como o Oda trabalhou assim, eu gostei desse finalzinho, sinceramente falando, mesmo as partes assim que a gente fica meio, pô, o Luffy tá muito apelão, tá muito roubado esse poder, tem que ter algum debuff aí, né, tipo, tem que ter algum ponto aí que, tipo, vai contra o poder dele, sei lá, atira a vida dele, alguma coisa assim, pra pelo menos, né, ele não ficar como o grande topzera do bagulho, senão aí fica parecendo que tudo fica muito fácil, então eu gostei muito de como o Oda tá trabalhando nesse finalzinho de um ano, eu acho que tá emocionante pra mim, ficou engraçado, ficou emocionante, ficou divertido, teve algumas partes que, claro, não ficam tão legais no meu ponto de vista, como, tipo, como ativou o poder do despertar e tal, tirando isso, gente, tá muito legal, tá muito maneiro, esse capítulo foi demais, aquela mãozona socando assim, eu achei que deu uma sensação muito boa quando eu li o capítulo, eu falei, ficou muito show, gostaria muito de saber o que vocês acham também, o Manojo aqui se tá vazando, até uma próxima, e muito obrigado pra todo mundo, compareceu até aqui, fui.